Olá mundo, nunca mais te vi Porque eu me tranquei aqui e cuspi em vídeo Mandaram uma mensagem ontem, só agora é que eu vi A minha beat, disse não quero mais saber de ti Pensei num pensamento ou outro, achei estranho porque não me afetou nem um pouco Tô preocupado comigo, a minha sensibilidade tem diminuído Reparo no dia a dia, vejo mambos fucked up e só digo é a vida Eu não quero duvidar da existência, não me leves a mal Mas se tens todo o poder, o que acontece não é normal Porque é que crianças morrem quando podes evitar? Jesus disse que vinha, até hoje não está a voltar Apesar de achar que és o que tudo pode Ainda acho que há coisas fora do teu controle Talvez a culpa é dos padres que falam como se soubessem Te explicaram como és sem sequer te conhecer Se calhar vamos te levar à exaustidão Precisas relaxar, não estamos para fazer pressão Eu só quero te entender, me entende só Não aceito que vim para a terra para morrer só Porque ainda ontem tinha 15, estou nos 22 Depois, chegam os 80 e aí o Edson Fox Qual é a minha missão? Preciso entender Me concentro noutra coisa ou sou meu enriquecer Te sinto aqui perto, estou no caminho certo Entendo, eles não te conhecem como eu te conheço Percebo que para mim és a voz que sempre tive Para eles tu só és o que o pastor lhes disse Fomos feitos à tua imagem, para mim isso é uma ofensa Ainda arrasto que a tua beleza é bem mais complexa Eu sei que gostas de ouvir, respondes quando apetece Entendo que estás ocupado, os humanos causam estresse Falando nisso esclarece, também sentes essas coisas? Sentes alegria e tristeza ou isso são coisas nossas? Quando era miúdo disseram que chove quando choras Agora cresci e aprendi que as razões são outras Assim não tens mulher? Nos produces como? Ficas aí sozinho ou tens um irmão ou outro? Eu te amo mais que tudo, amo tanto que nem temo Acredito em ti sem acreditar no inferno Isso tudo por causa de um livro bem escrito Todos nós acreditamos em algo que nunca vimos Livro que humanos como eu decidiram escrever Isso ensinou-me cedo que palavras têm poder Ajuda o meu pai senhor, ele merece Faz tanto por tanta gente e essa gente não esquece Não esquece, te dá saúde e paz para a madrecita E se descem milhões na conta do negro Lá vou eu de novo a pedir coisas para mim Às vezes parece que nem queremos saber de ti E desculpa, já estou a abusar demais Espero que os céus perdoem Pecados mortais Espero que não me leves a mal Mas acho que não vais Esquece quem está a ouvir Cuida-te de mim, ilumine o meu caminho Mas como deste cérebro vai pensar, questionar, aprender, aprender